Olá, sejam bem-vindos ao Jornal da TV SB Notícias, a partir de agora eu, Nilson Araújo, trazendo pra você aí as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Você participa aqui junto com a gente pelo nosso WhatsApp, o número a gente coloca aqui na sua tela pra você mandar fotos, imagens aí do seu bairro, da sua rua, os problemas, as situações, mande, envie aqui pra nossa central de jornalismo. E é claro, pedindo pra que você se inscreva aqui no canal da TV SB Notícias, dá um joinha, clique aí no gostei e também no sininho pra que você possa ser avisado todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal. Tá certo, pessoal? Hoje é terça-feira, dia 26 de março de 2019. A partir de agora, vem junto comigo e a gente começa falando lá da rua Benjamin Viesel, no bairro Santa Rita, onde no início do mês nós estivemos lá pra mostrar a atual realidade, a triste realidade ali dos moradores, ao lado do campo de futebol society. A área estava forrada de mato, o mato estava muito alto, as árvores ali chegando nas residências e também o calçamento que não teria terminado, né, ter sido terminado pela prefeitura. Agora nós voltamos lá pra ver como é que está a situação. A prefeitura parece que foi lá, deu uma ajeitada, tem um projeto de um playcloud, um novo calçamento, iluminação. Olha aí a nota que a prefeitura encaminhou aqui pra nossa redação. Então tá aí, ó, os moradores agora aguardando por essa área, que essa área de lazer, né, de bem-estar, possa realmente sair do papel e trazer um pouco de felicidade ali pros moradores do bairro Santa Rita, rua Benjamin Viesel, rua Cariris, ali ó, bem no centro do bairro, tá bom? Então tá aí, agora os moradores persistem, né, pra que a Secretaria de Meio Ambiente possa tá fazendo a podagem das árvores, uma vez que já teve morador que perdeu aí, né, ó, eletroeletrônicos, televisores, som, quando os galhos caíram na fiação elétrica, aí houve um curto, né? Então tá aí, a gente aguarda, fica em cima dessa situação lá no bairro Santa Rita. Bom, agora vem junto comigo, colocando aqui, ó, a gente vai falar da SEI, a Comissão Especial de Inquérito, o vereador Joel Cardoso, o Joel do Gás, do PV, foi escolhido pra, né, pro cargo de relator dessa Comissão Especial de Inquérito, que vai apurar aí, né, o porquê dos atrasos dos salários dos funcionários da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. Uma das primeiras, é, deliberações que foi solicitada, é, foram documentos pra que a Prefeitura, é, da Prefeitura, né, pra que, é, a Comissão possa dar início aí aos trabalhos, né, às suas análises. Agora, o prazo, o prazo pra investigação é de até 90 dias. Vamos ver no que vai resultar essa SEI, Comissão Especial de Inquérito, pra apurar as possíveis irregularidades da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. Começando, como dissemos, pelo atraso dos salários dos funcionários públicos de Santa Bárbara do Oeste. Agora, você vai acompanhar aqui na área policial, um motorista de 31 anos, foi vítima de roubo na manhã de ontem. Ele trabalha fazendo viagens com um aplicativo Uber, foi atender a um chamado por volta das duas horas da madrugada, mas, ao chegar no local, lá no bairro Vista Alegre, é, três indivíduos entraram no carro. Os indivíduos anunciaram o assalto, um deles armado com revólver, e na rodovia da SP-306, na altura ali do bairro Laodícia, que ainda em Santa Bárbara do Oeste, o motorista foi, é, abandonado, né, só que o veículo, uma Sandero, foi levada e também, assim, o seu celular. O carro foi localizado pela polícia militar aqui de Santa Bárbara do Oeste, lá no bairro Santa Rita. Foi apreendido, é, ficando aí à disposição da perícia, e depois, é, possivelmente, claro, devolvido aí à vítima. Vou mostrar essa situação, os moradores não suportaram esperar a prefeitura, é, a situação já estava esgotada, eles decidiram, então, regaçar as mangas, pegar a enxada e fazer a capinação. Gente, veja só que situação essa, é, lamentável, triste, né, diante de tantos impostos que o brasileiro, que o barbarente paga, esperou, esperou, esperou pela prefeitura e nada. Então, os moradores foram lá e fizeram a limpeza. Praça do Pérola, Jardim Pérola, é, Rua do Linho, esquina com a Avenida do Comércio. A grama chegava até cobrir os assentos e o pior, né, é, que o trabalho foi feito pelos moradores, mas só que a prefeitura não foi lá retirar, né, pelo menos o mato seco. Aqui, árvores ainda estão precisando de poda, a iluminação tá assim, ó, não dá nem pra você ver o postinho de luz. Em frente à casa da dona Sandra, inclusive, tem ali, é, tinham, né, dois buracos, um foi tapado, mas o outro permanece lá. Tudo já protocolado na prefeitura, mas até hoje nada de resolver o problema. É, as pessoas acabam jogando, né, aproveitando da situação, já que não tava limpa ali, ó, essa praça, acabam jogando, é, é, descartáveis. Olha aí, ó, tem, é, colchões. E a situação do campo também, ao lado dessa praça, também é lamentável, precisando aí de manutenção. Cadê a Secretaria de Esporte, Secretaria de Meio Ambiente? Eles precisam, né, os moradores precisam de uma solução pra estes problemas que, segundo eles, nenhuma autoridade foi lá pra ver. Então, decidiram, falando, não, vamos fazer uma força-tarefa, já que o município não faz, então os moradores regaçaram ali as mangas e fizeram a roçagem, a limpeza da praça do Jardim Pérola, que era por obrigação da prefeitura do município aqui de Santa Bárbara do Oeste. A gente vai ficar de olho nas situações, se você tiver alguma reclamação também, pode enviar aqui pra gente no nosso WhatsApp, vamos colocar mais uma vez aqui na sua tela pra você participar, interagir e mandar as situações aí do seu bairro, da sua rua, aqui no Jornal da TV SB Notícias. Bom, por hoje é só, chega, acabou? Então tá aí, produção, amanhã a gente volta aqui no Jornal, outras informações você acompanha no portal SB Notícias e também é pela Rádio Brasil no AM 690. Tchau, pessoal, até amanhã, se Deus quiser! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!